Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, tanto pela televisão, mas também pelos meios de tecnologia, a internet, durante essa semana estamos falando sobre isso, a internet, as redes sociais e como isso tem impactado o nosso dia a dia e como cristãos tem usado essa ferramenta para criar outras ferramentas, plataformas e aplicativos para também disseminar um pouco da nossa fé e do evangelho de Cristo. Estamos falando sobre internet e tecnologia aqui comigo, ontem nós tivemos esses convidados e hoje teremos convidados novos, mas está aqui comigo no estúdio Alberto Traiger, criador do aplicativo Cristão Gospel Talk, também recebo o Marco Salomão, que é especialista em comunicação, infraestrutura de internet, está desde o início da internet, ele falou com a gente aqui no último, e também recebo nesse programa a Sara de Andrade, ela é gerente do site Amor em Cristo, que já casou muita gente nesse Brasil, ela vai falar um pouquinho para os números com a gente, mas antes, deixo ele na nossa central de semeadoras com o Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, as pessoas que têm ligado, participado, a gente está falando tanto de tecnologia, você falou no programa de ontem, www.boasnovas.tv, zap da Rede Boas Novas, aplicativo para Android, para iPhone e também da Rede Boas Novas, existem várias maneiras das pessoas assistirem o que nós produzimos pelo streaming na internet, por aplicativos, mas também de contribuir e se tornar um semeador, não é isso? Isso, André, estou gostando muito dessa semana, onde estamos falando bastante sobre tecnologia, porque a Boas Novas coloca esses canais todos à sua disposição, né? Temos ainda o antiquado telefone, DDD2121126300, mas com tecnologia, né? Temos um portal de voz, funciona 24 horas, você ouve ali a mensagem, escolhe se você quer fazer o seu pedido de oração, ou se tornar um semeador da Boas Novas, não lembre de dar o seu nome completo, principalmente seu número de telefone, de contato, de zap, e-mail, para nós podermos ter uma comunicação direta com você e retornar a sua ligação, o seu contato, tá certo? Porque olha só, André, o que acontece aqui, só essa semana tive aqui o Edson de Jesus Vieira Junho, tá vendo? A gente manda esse carnê, aí o correio não consegue entregar, o correio volta, o semeador fica esperando. Para você ter ideia, André, esse carnê aqui foi emitido dia 30 de março, o correio veio devolver agora, já perto de junho. Olha só o tempo que levou para o correio tentar entregar, devolver o carnê para a gente, para a gente poder fazer contato com o Edson, o Edson não recebeu o carnê. Também tem a Miriam de Melo, de Inhoaíba, aqui no Rio de Janeiro, que fez contato conosco, aí ela foi lá na agência, no seu bairro, a agência disse que na região está com dificuldade de entrega, o correio não está entregando nas casas. Então, vamos gente, vamos eliminar esse monte de papel aqui, vamos usar a tecnologia, né? Vamos entrar ali no site da Boas Novas, pelo PagSeguro, você tem diversas formas de contribuição, com segurança, com tranquilidade, com agilidade, e você oferta para Boas Novas. Os números das contas da Boas Novas estão aí no seu vídeo também, você faz uma transferência, você vai ali no caixa eletrônico, pelo aplicativo do celular do seu banco, e você oferta para Boas Novas também, é mais fácil, é prático, é mais seguro. E a gente não desconsidera o seguinte, André, a gente sabe que tem muitos semeadores que são idosos, são pessoas já de idade, mas, ó, tenho certeza que um netinho aí sabe mexer, um filho sabe mexer nisso tudo, já vai ajudando, né? Sem considerar que todas essas pessoas também que estão na boa idade, também tem muita gente que já domina também a tecnologia aí, sem problema nenhum, está cada vez ficando mais comum. Então, gente, vamos migrar para isso, ajuda Boas Novas, mais ainda nesse detalhe, está certo? A Central de Semeadores agradece você. Vem semear. Está certo, parabéns, Ronaldo, e todos os semeadores da Rede Boas Novas durante a nossa programação, vão ter todos os contatos para você ligar e se tornar um semeador. Queremos agradecer já a todos que ligaram e estão participando conosco. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do Boas Novas de Arra de hoje. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Conforme falei no primeiro bloco, também recebo no programa hoje, Sara de Andrade, ela é gerente do site Amor em Cristo. Sara, bem-vindo ao Boas Novas no ar. É um prazer estar aqui, Andrade. Foi o primeiro site de relacionamento cristão do Brasil? Isso, o primeiro site. Ele começou em 2013, foi uma ideia entre amigos, surgiu uma conversa entre amigos, e eles eram solteiros, e eles estavam falando sobre relacionamentos, né, e sobre essa necessidade, essa carência que tinha no meio o cristão, os solteiros, dessa dificuldade de um conhecer o outro. Então surgiu essa ideia de se criar um relacionamento, um site de relacionamento focado por cristão, onde você entrasse, você encontrasse um ambiente seguro. Já existiam sites de relacionamentos, imagina, porque eu vejo muito, por exemplo, acho que, como nós falamos até anteriormente, rede social, de tudo que se tem na internet, deve ser o que é mais usado, as pessoas usam a internet por causa, muitas pessoas, puramente de uma rede social. Mas esses sites de relacionamento, de alguma maneira, são um embrião do que a gente vê hoje, como o Facebook, outros sites. Começou um pouco isso, porque tinha perfil, fotos, você tinha um bate-papo, foi mais ou menos isso. O embrião do que a gente tem como rede social hoje começou com sites de relacionamento. Isso, já existiam, mas não existia ainda um específico para esse público, né? Aí criou-se essa ideia e essa ideia surgiu nessa conversa e deu super certo, está dando certo até hoje. Um site de, a gente fala, de namoro para cristão, para crente, a gente fala às vezes. Muitas pessoas podem imaginar que será que dá certo, será que dá errado. Vocês têm números de quantas pessoas durante todo esse tempo já se cadastraram e participaram? Nós temos cadastrados no site média 600 testemunhos de casamento. E de noivado, de namoro também. E de pessoas mesmo que usam a plataforma, vocês têm ideia de algum número? Nós temos usuários cadastrados, mais de 3 milhões de usuários cadastrados. 3 milhões de pessoas já passaram ou necessariamente estão cadastrados por vocês. E ainda utilizam o site também, exatamente. 3 milhões de pessoas utilizam. Tem muita gente pensando em casamento nesse Brasil. E falando em casamento, eles falaram que eles... Eu estava conversando aqui antes sobre os resultados e o número de sucessos, vamos dizer assim, de pessoas que se encontram ou namoram. Ela falou assim, em média, André, 2 a 3 pessoas por semana. E a gente pode entender que isso é entre casamento e namoro. Porque, claro, uma pessoa quando achou alguém e está começando a namorar, não precisa mais usar o site. Senão ela vai... Vem aqui, você está usando o site para quê? E isso, às vezes, algumas pessoas retornam para a gente, ah, eu quero sair do site porque eu já conheci alguém. E agradece a nossa participação nesse encontro, que é muito importante. A gente contabiliza isso também, não nesse número, né? Esses 500, 600, são os que a gente publica no site. Então, eles enviam, contando a história para a gente, enviam fotos. E a gente publica no site para que outras pessoas possam conhecer. São histórias verdadeiras. Tem muita gente que nem manda para vocês, que vocês nem sabem que já casaram, morrem. Isso, aí fora essas que mandam e-mail dizendo que estão namorando. E fora os outros que não enviam e-mail. Então, é muita gente. Bem, quanto foi o início? 2003. Então, já tem muito filho, vamos dizer assim, de casais que se conheceram, os filhos do Amor em Cristo. Já tem muito isso, né? Isso, tem uma pessoa que trabalha conosco, que conheceu também através do Amor em Cristo. E eles têm filhos já hoje também, têm um filhinho. A gente tem um depoimento do casal Renata e Felipe, que se conheceram no site Amor em Cristo. Veja só. Eu não acreditava em relacionamento por site, pela internet, porque eu nunca tinha tentado. Eu já tinha usado a internet para me relacionar com pessoas. Não era uma coisa que fazia parte do meu círculo de vida. Apesar de usar muita internet, eu não tinha foco. Eu achava que na internet era mais fácil, né? Porque ali você conhecia a pessoa e a minha preocupação era inicialmente conhecer o interior da pessoa. Eu dormia uma vez na semana na casa de uma amiga, por causa do horário do seminário, que eu saí muito tarde da aula e ela morava perto. E aí, num desses dias, ela estava no Amor em Cristo, olhando de perfis. Ela foi e me viu, né? Pela conta de uma amiga, né? Gostou de mim. Faz um perfil para você. Eu não acredito nesses troços. O negócio não dá certo, não. Você não tem tempo para isso. Eu não tenho, não. Aí ela insistiu e eu fiz. A Renata, ela mandou uma mensagem para mim. E a gente começou a conversar pelo próprio site, né? Ela mandou uma mensagem e eu respondi. E quando eu respondi, ela estava online. E a gente começou a conversar pelo chat, né? Do site mesmo. Depois de uma semana, a gente se encontrou no shopping aqui do Rio. E depois nós viemos aqui para o restaurante, nesse mesmo lugar onde a gente está hoje. E aí a gente começou a namorar. Aí, três semanas depois, ele chegou na minha casa falando para a minha avó que ia casar comigo. A gente se conheceu através do site. Hoje em dia, eu acredito porque eu me casei. Sou muito feliz, tenho dois filhos lindos. E a minha irmã se casou também com uma pessoa que ela conheceu na Amor em Cristo. O primeiro passo é orar. O segundo, procurar. Amoremcristo.com Muito legal, muito legal. Aí, um bom exemplo de um casal, Amor em Cristo. Perante Marco Alberto e Sara, vou confessar uma coisa para você. Eu já me cadastrei na Amor em Cristo. Que legal, eu também, eu também. Eu já lembro que ano que era, mas eu me cadastrei na Amor em Cristo. Eu lembrava, aqui no Rio de Janeiro, cheguei também a conhecer depois, né, o Carlos e todos, o Vinícius parece também, um pessoal que está envolvido com tudo mais. Mas eu tinha me escrito na Amor em Cristo e é sensacional. Chegou a conhecer alguém, pessoalmente? É melhor não calar, mas não vou comentar, não vou comentar neste momento, tá bom? Mas, de fato, não. Eu usei durante muito tempo, mas foi pouco tempo. Aí, depois eu comecei a namorar, mas acho que se bobear, eu ainda devo ter o perfil. Não fui daquele que saí, não. Mas, enfim, entrei, conheci, comecei a namorar e o perfil ficou ali. Vai que, né? Eu já conheci o Amor em Cristo, já era cadastradante mesmo de trabalhar no Amor em Cristo. Já tinha cadastro e já utilizava o site. E eu sou solteira e eu utilizo o site até hoje. E eu conheci muitas pessoas, apesar de ser um site de relacionamento. Então, você pode fazer amizades através do site também. Não deixa de ser uma rede social, por tudo que tem no perfil de fotos e tudo mais. Vocês imaginariam que hoje, talvez a internet seja o maior cupido que a gente possa imaginar, que aproxima pessoas. Cupido moderno. Não é um cupido moderno? Em algum momento, no início da internet, que era troca de dados, de governo ou militares, você imaginaria que seria ferramenta de casamento para a gente, por exemplo, ver coisas assim? Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava. O uso... Os usuários deram fim ao uso dele. É. Deram sentido ao uso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Que demonstra que é a questão do relacionamento humano, né? Os humanos se relacionam por si só. Está na natureza viver essa questão do relacionamento. E buscam os seus caminhos. E um dos caminhos, é o principal caminho hoje, é o múltiplo caminho, multicultural, multifacetado, multicupido. E tanto que, talvez, o que mais tem acesso na internet, em tudo, sejam os sites de redes sociais, ou seja, que é um relacionamento. Eu acho que estava vendo alguns dados aqui procurando. O Facebook, que hoje é a maior plataforma, a maior rede social que existe no mundo, ele tem diariamente mais de um bilhão de pessoas que usam, que acessam. A gente falando de um mundo que tem sete... São sete bilhões. Seis bilhões. Um sexto do mundo usa uma plataforma diariamente para se comunicar. Ressalvando que a internet não foi quem inventou a rede social. A rede social vem das cavernas. Verdade. Verdade. Não, não. É verdade. Vou lembrar. Não, é que o usuário deu um fim ao uso. E até para a gente terminar... Afinal das contas, é uma formatação nova, né? Não se prega nas cavernas, se prega no teclado. É parecido, né? É claro, é claro. E isso mudou. A gente está falando desde o início. Muda um pouco o comportamento das pessoas. Hoje, estou atrás de alguma pessoa para conhecer. Para um crente. Antes, a gente ia em congresso. O que é congresso? Era congresso de toda a... Vamos todo mundo para achar, conhecer pessoas novas e ver. Hoje, as pessoas necessariamente não precisam ir a shows, a restaurante. Restaurantes, a lugares públicos para conhecer alguém. O primeiro recurso que muitas pessoas têm para conhecer alguém e começar um relacionamento é a internet. Vai lá, está a fotinha bonitinha. Exatamente. A melhor. Tem que ser a melhor foto também. A nossa pedra hoje é o teclado. Não é? Está ali a foto, está ali não sei o quê. A pessoa manda uma mensagem. O primeiro passo é dado muitas vezes pela maioria das pessoas pela internet, através de sites de relacionamento e redes sociais. Isso é um negócio de uma loucura. Até para a gente terminar esse bloco, eu falei aqui no intervalo do primeiro para o segundo, como um post que eu vi na internet que eu achei muito interessante, como tem algo diferente acontecendo com essa revolução da tecnologia e como nós enxergamos serviços e o consumo das pessoas. Por exemplo, ele lista aqui uma série de empresas online, digitais, empresas cloud, que você não tem como tocá-las. Na verdade, o ativo delas estão em servidores e equipamentos que não são necessariamente palpáveis. Aqui, a Uber, maior companhia de transporte privado do mundo, não é dona de nenhum carro. Facebook, maior veículo de mídia, porque o Facebook, além de rede social, gente, é quem mais vende mídia, em termos de anúncios. Quem mais ganha dinheiro com mídia no mundo é o Facebook. O maior veículo de mídia do mundo não cria conteúdo nenhum. Alibaba, para quem conhece a gigante chinesa, é o maior serviço de vendas do mundo, não tem nenhum estoque. E, por último, Airbnb, que é um serviço de hospedagem online. O maior serviço de hospedagem do mundo não é dono de uma única cama. São pessoas que vão lá e falam, eu tenho um quarto, eu quero alugar meu quarto para qualquer pessoal do mundo. O maior serviço do mundo de hospedagem não tem dono de nenhuma cama. Algo diferente é a internet, de fato, está trazendo... São os grandes atravessadores da modernidade. Exatamente. São os atravessadores da modernidade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre a revolução da internet, das redes sociais e dos sites de relacionamento. Não sai daí, o Boas Novas no ar volta já, já. Estamos de volta com o Boas Novas no ar, falando um pouco sobre tecnologia, redes sociais e também pessoas que têm desenvolvido ferramentas para o público e segmento cristão. Eu estou falando aqui, a gente falou com o Gospel Talk, um aplicativo de mensagens instantâneas, como se fosse um WhatsApp voltado para o público cristão. Estou também recebendo a Sarah de Andrade, que ela falou um pouco sobre o amor em Cristo, que talvez seja o maior site de relacionamento cristão. Foi o primeiro no Brasil, de fato. Já casou inúmeras pessoas. E, de fato, acho uma grande iniciativa de tecnologia. Mas também, se você quer ver, assistir a Boas Novas, assistir televisão e estar comunicando, vendo os nossos programas, tem chat também, você pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas, um aplicativo sensacional. Veja só o vídeo. A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe o novo aplicativo em seu smartphone, na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad e tablet. E tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, Boas Novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo. O interessante, a gente estava falando no intervalo de novo, que talvez o grande boom agora de internet, de tecnologia, tem sido a portabilidade. É tudo isso que a gente está falando, de relacionamento, de venda, de não sei o quê, isso está na palma da mão da pessoa. Quantas vezes? Eu lembro do tempo, a gente viu até que num depoimento dele, eu entrei online na época e dei sorte dela estar online. Hoje, com o celular, não existe offline, né? Por exemplo, quem tem o Gospel Talk, botou aqui, deu um aviso, um alerta aqui, o cara vai e responde. Vocês acham que a grande revolução que vamos viver agora em comunicação, em infraestrutura, em consumo, é a questão da portabilidade, é que está tudo na mão da pessoa. Mobilidade. Mobilidade é a melhor pergunta. A mobilidade é um grande desafio, mas também é a grande onda da vez? Sim, com certeza, porque o boom do smartphone é irreversível, né? E conforme a infraestrutura... No Brasil que tem, não é? Mais smartphones, não smartphones, mas mais telefones do que habitantes também. Tem mais, mais. Tem mais já telefones do que habitantes. Desculpa até cortar, mas foi o dado que o Marco falou no outro programa. É isso, o Marco falou a mão, porque quanto mais a infraestrutura der a chance para as pessoas se conectarem, aqui no Brasil ainda temos alguma perda de sinal. Temos uma limitação de infraestrutura, como você mesmo falou, André. Quer dizer, hoje a penetração, digamos, da banda larga até no celular, ela está na casa dos 10%, 12% do potencial ainda a ser utilizado. Então, a mobilidade hoje está gerando mais irritação. Ok. Porque as pessoas querem estar online, 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 online o tempo todo. Então, você às vezes manda uma mensagem para alguém, no gospel talk, e se a pessoa demora, vai responder. Mesmo aparecendo que ela está online, irrita a pessoa. E, às vezes, a outra do outro lado é que leva a culpa, mas, às vezes, o problema não é dela, é o problema da infraestrutura que existe entre ela e onde ela está. Essa questão ainda precisa ser resolvida no Brasil e em muitos países com a dimensão que nós temos, a dimensão territorial que nós temos. Nós não somos uma Coreia do Sul que está tudo concentrado e que 90% da população tem acesso a banda larga de altíssima velocidade. Então, isso é algo que precisa ser resolvido. Mas isso está sendo resolvido em uma velocidade tão rápida que, nos próximos dois ou três anos, acredito que o Brasil já esteja bem, não só tão conectado, mas conectado em alta velocidade, que é o mais importante. Se já irrita alguém na mão, imagina quem está procurando uma namorada e está paquerando. Ela não responde, ela não me quer. A culpa da infraestrutura não responde, demora. Mas se tem isso... A gente vai mostrar um vídeo, um promocional do Amor em Cristo, mas até antes eu queria que você só falasse um pouco sobre o ambiente, porque tem muita gente ainda que está aí assistindo e nunca se inscreveu. Às vezes, poxa, não sei. Quais são os filtros, o tipo de monitoramento e o tipo de pessoas que quem não conhece e entra hoje vai conhecer no Amor em Cristo? O Amor em Cristo é um site voltado para o público cristão. Mas a gente recebe vários tipos de pessoas e a gente não tem como filtrar e identificar a pessoa que está se cadastrando. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar no site. Só que nós temos uma equipe por trás disso tudo. A gente tem uma equipe que monitora o site, eu faço parte dessa equipe também, e a gente está diariamente ali monitorando o site e verificando as denúncias. O próprio usuário é um dos nossos filtros também, assim como no Gospel Talk também. E o usuário, ele comunica para a gente qualquer coisa diferente no site. Além disso, a gente tem a tecnologia, obviamente. Existem filtros no site que detectam automaticamente perfis suspeitos. Às vezes, é uma palavra que o usuário usa ao se cadastrar e tal, que o sistema detecta e a gente consegue filtrar. Ele cai num filtro e esse filtro é analisado diariamente. Então, a gente está sempre monitorando. Por isso que a gente diz que o site, o Amor e Cristo é um site seguro. Apesar que não é 100%, porque a gente não tem como verificar esses usuários. Mas o site, ele é bem monitorado. As denúncias são vistas diariamente. A pessoa que bota o dado lá, às vezes é difícil, mas existem outras maneiras. Até os próprios usuários que são grandes fiscalizadores do serviço. Vamos conhecer um pouco mais sobre o site Amor e Cristo. Veja só esse vídeo. E eu me cadastrei numa sexta-feira e conheci o Beto no mesmo final de semana. E em três dias a gente estava namorando. Isso tem a ver com o que a gente está falando. É muito rápido, tu viu? É, três dias. Eu cadastrei na sexta-feira, três dias... É como... Claro que eu não vou fazer a comparação... A gente tem as placas, acho que, pelo centro do Rio de Janeiro. Trago o Amor em três dias rápido. O Amor em Cristo traz... Mas, assim, é aquilo que a gente está falando de infraestrutura, mobilidade. Hoje, a pessoa quer falar numa conversa instantânea e ela quer ter a rapidez de resposta e comunicação que é uma ligação de telefone. O Amor em Cristo corta algumas etapas, né? Exatamente. A etapa de o cara já é cristão, ele já tem um perfil, já viu a foto dele, já sei mais ou menos o que ele gosta. Eu acredito que em três dias dá para a gente conversar. Não, tem coisas... Três milhões. Se você entrar e ter três milhões de pessoas e não achar ninguém... Três milhões de possibilidades. Você é uma pessoa muito criteriosa. Mas é interessante isso, né? Você tem sentido isso, talvez, nessa questão de... Não sei se tem alguma correlação, se vocês acompanham, de quando a pessoa entra até ela ter um resultado... Enfim, né? Estou namorando, estou casando. Se isso está mais rápido do que era antes. Porque eu vejo muito isso hoje pela tecnologia e o consumo. As pessoas querem entrar em algo no aplicativo, com a conversa rápido, quer um resultado rápido, quer comprar rápido. Às vezes, quer entrar num site... Ai, está chegando sexta-feira, amanhã não tenho ninguém para sair. Eu quero conhecer alguém. O pessoal está rápido e quer conhecer gente rápido. E só a rotatividade de cadastros e inativações de cadastro. Fica rápido. E é por isso, por esse motivo. A pessoa entra, conhece alguém, ela inativa a conta dela e se der certo, ela não retorna. Se der certo, ela retorna ao site. Isso acontece muito também, né? Não dá certo, ela volta. Isso é muito bom. A inativação do cadastro não é de todo negativo. Quer dizer que esse cara atingiu o objetivo dele. O objetivo dele é o nosso objetivo, que ele encontre alguém em Cristo. Como ele falou, você se cadastra no site, você preenche um perfil e lá você informa a sua denominação, a sua idade, onde você mora. E o usuário tem como fazer busca usando esses filtros. Então, isso também facilita muito e já agiliza esse primeiro passo do conhecimento. É só conversar, se conhecer e casar. Obrigado, Tassia, pela sua presença aqui. Imagino, foi um prazer. Muito obrigado pela presença de vocês, o papo foi muito bom. Então, Gospel Talk, pode entrar no site e baixar o aplicativo. Amoremcristo.com, você viu os vídeos, talvez seja o site mais conhecido, também para você conhecer pessoas cristãs. São maneiras que estamos usando a tecnologia para aproximar pessoas e falar um pouco mais de Cristo também. Marco, também muito obrigado pela sua participação, para eu explicar tudo aqui. A gente está chegando ao final do Boas Novas no ar. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo programa Boas Novas. Tchau, tchau. Boas Novas Novas